Olá boa tarde nosso agradecimento aqui agora vai eu a empresa né e o engenheiro Davidson que acreditou nossa empresa aqui comprou mais um produto nosso aqui que que seria é um repetidor né exclusivo para sinais de GPS vamos gerar uma situação aqui né simbólica aqui né o que que seria aqui ó satélite lá no espaço ele vai passar por uma antena que vai captar o sinal um módulo repetidor aqui no caso um repetidor passivo né e aqui uma antena para projetar os sinais de GPS e aqui os veículos para teste rastreadores etc aqui um outro exemplo né e aqui é nossa empresa aqui tem aqui por causa dessa empresa específica aqui do David só que eles como fez uma encomenda com cabo de cinco metros sentido interno e 15 metros sentido externo vamos ver aqui ó vai o módulo amplificador né bilateral aqui entrada aqui a saída vai uma fonte bivolt e aqui os celulares ó só bem bem fraco de GPS né aqui antena interna 5 metros de cabo aqui vem aqui ó 15 metros de cabo aqui tá nossa antena aqui ó externa né até que eu vou ficar aqui para teste e hoje o ambiente está nublado aqui a gente gente pode observar a gente está na lateral do prédio aqui tá vamos ligar ó tem um dia bem nublado aqui bem esquisito para sinais de GPS para frequências de 1.5 GHz tá ó agora eu vou ligar aqui o GPS e ver o que que acontece aqui deixa eu ativar aqui os celulares para a gente poder entender o que que vai acontecer aqui ó vira minha senha hein agora lascou vou me matar aqui peraí tá lá então tá vendo ó sinalis quase nenhum né ó esse nenhum esse bem pouquinho esse bem pouquinho eu vou ligar aqui ó o repetidor está desligado tá assim que eu te ligar aqui vamos ver o que acontece com sinais de celulares lá medidor de GPS ó liguei tá vendo ó ó o traqueado aqui que legal que a precisão vai precisão vai melhorando né ó os visíveis ó visíveis e traqueados vão melhorando também a precisão vai aumentando e aqui a mesma coisa 10 visíveis 5 traqueados a gente volta lá ó 15 visíveis 10 traqueados isso aí que importa aí né pessoal somos uma empresa de engenharia nacional gerando empregos e empregos aqui no brasil esse é o nosso módulo aqui de GPS né repetidor de GPS para uso exclusivo aqui ó aos níveis aqui como vai melhorando a precisão aqui né ó o tomba aqui para ficar melhorzinho a visualização né ó vai atualizar ali deixa eu tomba aqui também aí filhote tá lá então ó 10 visíveis ó 5 traqueados 10 visíveis 7 traqueados agora que eu já atualizou também ó e é isso aí pessoal agora vou dar um zoom aqui vou desligar simultaneamente aos níveis e desaparecendo lá e ó desliguei o GPS tá apagado a luz lá ó vai despencando nível ó e atualizando vai despencando ó aí a precisão vai caindo também e não 5 e vai caindo e é isso aí somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado desenvolvendo produtos aqui no Brasil já empregos aqui também é isso aí um abraço muito obrigado aí em espero que tenha gostado aí ó não se esquece de se inscrever no canal aqui deixa seus comentários é um projeto aqui já tem mais de 10 anos de foi desenvolvido né agora a gente começou a explorar ele aqui e eu não tenho nem dorme não te dou lá fora ativa né essa antena aqui ela tem 30 db de ganho até chovendo hoje tá no plastiquinho lá que tem que chegar bonita no cliente né não é que ela não foi feita para pegar chuva não foi feita para pegar chuva também só que eu vou ver para teste tem que chegar novinho no cliente aqui lá é isso aí ó 15 metros de cabo aí conforme a gente aumenta na distância esse cabo tem que ser maior tá só para um RGC aí os ganhos são maiores aqui muito obrigado um abraço e espero que tenha eu explicado um pouco aí tá bom repetidor e sinais GPS aqui ó um abraço muito obrigado aí até a próxima aí valeu E aí E aí E aí Abertura Abertura